Abertura Amores do passado no presente Repetem velhos temas tão banais Sentimentos passam como o vento São coisas de momento, são chuvas de verão Trazer uma aflição dentro do peito É dar vida a um defeito que se extingue Com uma razão Estranha no meu peito, estranha na minha alma Agora eu tenho calma, não te desejo mais Podemos ser amigos simplesmente Amigos simplesmente e nada mais Sentimentos passam como o vento São coisas de momento, são chuvas de verão Trazer uma aflição dentro do peito É dar vida a um defeito que se extingue com uma razão Estranha no meu peito, estranha na minha alma Agora eu tenho calma, não te desejo mais Podemos ser amigos simplesmente Amigos simplesmente e nada mais Coisas do amor nunca mais Coisas do amor nunca mais Legenda Adriana Zanotto